Oi gente, tudo bem com vocês? Começando a segunda parte do vídeo da mega primeira faxina aqui do apartamento novo. Vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrição pra te ir lá conferir a primeira parte da faxina. Agora, nesse exato momento, escutaram o croque do meu joelho, gente? Nesse exato momento, falta passar pano na sala, passar pano no corredor, limpar a porta dos dois quartos e do banheiro. Tô exausta, eu tô desde as sete e meia limpando e agora são 20 pras quatro da tarde. E aí eu tenho que limpar o quarto, o segundo quarto, né, que são dois, eu já limpei o nosso. E falta, tipo, varrer, passar pano e dar uma organizada e tirar o pó. E falta limpar o banheiro. Tem um monte de roupa pra lavar na mão, porque a gente não tem máquina, como eu falei no outro vídeo. E tem que limpar o azulejo do banheiro, o piso do banheiro, tirar o pó, limpar balcão, pia, vaso, lixeira, limpar a janela. Então agora eu vou deixar vocês em algum lugarzinho e vou limpar as coisas que faltam, porque eu não aguento mais. Eu não posso mais ver sujeira na frente, tá saindo muita sujeira desse apartamento. Então eu vou fazer isso, porque eu não vejo a hora de tomar um banho, eu tô escorrendo suor. Então vou acelerar isso aqui pra fazer de uma vez e terminar de uma vez. Sala finalizada, glória a Deus, mas não limpei a janela. Só limpei as tomadas e as paredes que tinham manchinhas. E a porta, esse negocinho que eu continuo sem lembrar o nome. E essa caixinha da luz. Os lixos seguem lá, pra eu descer e levar quando terminar a faxina. E aqui, como vocês viram, eu passei um pano bem molhado, só com água e o desinfetante, pra ficar o cheirinho bom na casa. Aí eu fui com a esponja de lugarzinho em lugarzinho que tinha mancha e fui esfregando e passando pano pra tirar as manchas de tinta. Dessa belíssima cor, depois eu passei mais um pano bem molhado e depois um seco pra enxaguar e secar tudo. Então agora, eu vou passar um pano nas portas dos quartos e do banheiro, pra ficar bem limpinho essa parte. Depois eu vou dar uma organizada, uma varrida e uma passada de pano bem meia boca nesse outro quarto aqui. E não tem muita sujeira, porque a gente quase não vai ali, quase não usa. As janelas vão ficar pra outro dia, eu já decidi, não vou limpar hoje. Aí depois eu venho pra cá, que aqui é o segundo pior lugar. O primeiro era a cozinha, aqui só não é o primeiro pior, porque ele é menor do que a cozinha. 5 horas da tarde, a sala tá limpa, o quarto tá limpo, a cozinha tá limpa, o corredor tá limpo, o banheiro nem vou comentar. E agora eu terminei de limpar esse quarto. O que eu fiz foi só puxar as coisas que estavam aqui pra cá, empurrei as bagunças que estavam aqui pra lá. Ali eu vou deixar o varal, que não tem muito aonde colocar, e é um lugar que a gente pode abrir a janela, fechar a porta e bate sol, bate vento e seca as roupas. E aí aqui eu tirei as manchas que eu consegui, eu tô exausta, as mãos estão cheias de calo, tá doendo tudo, minhas unhas já estão quase desgrudando. E passei um pano aqui, tá limpo, glória a Deus. E agora finalmente eu vou limpar o banheiro. Então gente, fechei ali a persiana, já é cinco e pouco, aí eu já começo, eu sou que nem as galinhas, eu já começo a me recolher. E fechei também, aí aqui peguei as roupas sujas que tinha lá no banheiro, dobrei o Ângelo. Quando ele vê isso aqui, eu acho que ele tem vontade de me internar. Às vezes eu falo, ele quer me matar, vocês devem achar meio estranho, mas é modo de dizer. Mas eu acho que ele quer me internar, porque eu dobro as roupas sujas, porque eu acho que fica mais bonitinho, né, já que não tem o que fazer. E a gente não tem cesto de roupa suja ainda, mas daí como eu vou lavar na mão, eu vou deixar pra amanhã. Que daí eu acumulo o que ele usar hoje, o que eu usar hoje e amanhã eu lavo tudo junto. E daí aqui eu deixei esse pano pra mim secar os pés, pra não sujar o restante da casa, né, se entra e sai. Como é um apartamento menor do que a nossa casa, eu não sei muito bem aonde colocar o celular pra gravar ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês o antes, vou limpar e depois eu mostro depois. Também pra não ficar um vídeo muito grande, porque vocês vão ter parte 1 e parte 2, e também porque eu quero terminar de uma vez esse banheiro. Então eu tô trocando a vassoura e o rodo, porque é um cabo só. Aí tem os produtos que eu tenho que guardar, uns lá dentro do box, outros aqui dentro do armário que eu comprei ontem. Aqui tem que limpar o espelho que tá bem sujo, tem que guardar isso aqui, ali em cima tem que organizar também. Aí eu vou limpar a pia, vou limpar o armário por dentro e por fora, vou limpar esse vaso, que o acendo tem que trocar, como eu falei pra vocês. E aqui eu vou esfregar essa parte, passar um pano, e ali eu vou lavar o chinelo dele e a caixinha de transporte. Aí aqui tem uns prendedores que eu vou guardar em algum lugar, lá dentro eu vou arrumar. Aqui eu vou dar só uma lavadinha, enxaguar e deixar molhado mesmo. Ainda não limpei nenhuma vez box de vidro assim, porque lá em casa não tinha. E aí eu vou esfregar o chão do banheiro. Se me der coragem, eu esfrego a parte de dentro. Mas aqui fora, provavelmente eu não vou esfregar, vou só passar um pano assim com que boa, só pra esterilizar, digamos assim. E vai ser isso por hoje. Eis que apareço nesse estado, oito e meia da noite de um domingo, finalmente acabei a faxina. Treze horas pra limpar o apartamento. Então eu vou finalmente mostrar pra vocês, né, o que que eu terminei de limpar. Deixem o like. Eu mereço, eu mereço depois dessa faxina, né, depois desses dois vídeos que eu gravei, depois dessa faxina de treze horas que eu fiz. Gente do céu, tá tudo limpo, glória a Deus. Então agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Deixa o like aí embaixo que eu acabei de pedir. Comenta qualquer coisa que tu quiser aqui embaixo, só pra me ajudar. Compartilha esse vídeo com alguém e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Agora eu vou mostrar. Então como eu falei, eu limpei as três portas, né, deste quarto que eu estou, deste outro e do banheiro. Limpei por dentro e por fora. E o banheiro, tcharararam, eu não vejo a hora de trazer os móveis da casa, gente, decorar e arrumar e colocar tapete pra deixar com cara de casa mesmo. Tudo aqui eu esfreguei com que boa, com cifre, com detergente, com desinfetante, com água quente e com uma esponja. E fiquei duas horas esfregando, enxaguando e secando pra ficar tudo bem limpinho. Não tem um centímetro desse banheiro que não tá limpo. Então aqui a pia está limpa, a torneira está brilhando. Aqui eu limpei o espelho. O espelho eu não gostei muito, ó, ficou com umas marquinhas, mas tá limpo pelo menos. Aqui eu limpei tudo, tirei toda aquela montanha de coisas que tinha ali em cima e aqui embaixo. O balcão eu limpei por dentro e por fora. Higienizei aqui, fiquei umas duas horas esfregando, fiz bastante espuma. Depois larguei aqui boa, mas ainda assim tô com nojo de botar as escovas aí. Mas paciência é o que tem. Esfreguei esses negocinhos também, guardei aquelas toalhas que estavam aqui, guardei os prendedores. Esfreguei o vaso. O balde que eu tava passando o pano eu lavei e botei a sacola, porque por enquanto não temos lixeira no banheiro. Aqui esfreguei também, aqui também, o negocinho também. Esfreguei o box por dentro e por fora, como eu falei pra vocês. O chão eu esfreguei, tá ainda meio molhado. Esse pano aqui eu vou deixar porque eu vou tomar banho agora e vou secar os pés. Aí lavei o chinelo do meu marido, lavei a caixinha do gato, coloquei ali no quarto. Agora tá limpo. E lavei a janela por dentro e por fora, tá escorrendo ainda, como vocês podem ver. Eu só passei a esponja com o aquibo, o detergente, o cifre, depois um outro pano molhado. Eu limpei tudo também, os azulejos, esfreguei esse negocinho, limpei os produtos e coloquei tudo de volta arrumadinho. Vocês conseguem ver que tá, tipo, tem marcas. Eu esfreguei com tudo que foi produto, esponja, vassoura, deixei de molho aqui boa. Mesmo assim ficou com essas marcas, não tem o que fazer, só sentir nojo e tomar banho de chinelo e é isso aí. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!